Olá, Gilmar Teobaldi da Academia da E-Comics, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu quero te falar sobre a importância de você inspecionar os seus produtos antes de enviar. Testar, inspecionar. Eu sei que às vezes não dá tempo, é como ir, ainda mais agora que apertou para 24 horas, né? Ficou pior ainda, então não dá tempo, mas você tem que fazer o possível para que dê tempo de você inspecionar. Isso vai, cara, vai te evitar um monte de dor de cabeça. A maioria das reclamações que a gente tinha no passado é porque a gente não inspecionava os produtos. Quer ver um exemplo? A enviando esse refil de mochila da dação e ele não está, ele não está firmando aqui. Por mais que você rosca, aperta a rosca e ele sai. Logo ele não vai para a água, logo vai chegar a gente, vai encher de água, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma reclamação, isso vai prejudicar a gente. Se for em Mercado Livre, então nem se fala. Se for na Amazon, não é eletrônico, né? Por enquanto, mas... E se você está vendendo um eletrônico na Amazon também, testa, pessoal. Ah, mas os meus eletrônicos, eles vêm lacrados, não dá para testar. Cara, pega e faz um videozinho se você acha que vai dar problema. Você abriu o lacrezinho ali para você testar e mostra para o cliente, caso ele peça. Ah, meu produto veio sem lacrez. Enfim. Eu quero te passar testa dos seus produtos antes, que você, cara, vai evitar logística reversa, vai evitar reclamações, vai passar uma melhor credibilidade para os seus clientes. Na sua loja virtual, se você mandar um produto estragado na sua loja virtual, já começa que gera um transtorno. Talvez essa pessoa não volte a comprar de você novamente. E no Smart Place você acaba perdendo credibilidade, né? Principalmente em Mercado Livre, onde o número de reclamações conta para o posicionamento do seu anúncio. Então, nós estávamos embalando, trabalhando aqui, embalando, enfim, na maior correria, mas deu tempo de testar isso daqui para ver se estava segurando. Porque da outra vez já teve um problema com o mesmo produto de não estar segurando. Todos agora estão sendo testados. Então, a gente perde um tempo conferindo isso, começa a trabalhar um pouco, embalar um pouco antes, mas a gente testa. Quando é eletrônico, um pouquinho mais difícil, mas eu aconselho que você teste quando entra no seu estoque. Quando você tiver com um tempo para testar, vai lá, abre a caixinha, liga na luz, vê se está funcionando. Ah, está funcionando, ok. Sem eletrônico não vai. Exemplo, eu vou testar o iPhone. Não, não vai testar o iPhone, pessoal. Mas, um outro eletrônico que dá para testar tranquilamente, um som, alguma coisa que você dá para ligar, ver se está funcionando, testa esse produto. Então, não deixe de testar que você vai, com certeza, ter menos reclamação, menos logística reversa e menos incômodo, pessoal. Porque depois que chegou, você vai pagar o frete de ida e você tem que pagar o de volta, porque o problema foi você, você que não testou, beleza? Então, deixa a dica para você aí de, para você testar os seus anúncios. Bom, se você é novo no canal, se inscreve no nosso canal, se inscreve, cara, aqui, botãozinho vermelho, se inscreve no nosso canal, que ajuda o nosso canal a crescer. E também você vai ser notificado dos próximos vídeos que a gente postar aqui sobre vendas e e-commerce. Até nosso próximo vídeo. E aí